Música Olha amigo internauta do portal Iguatu.net, esses aqui são os carros do Google Maps que estão percorrendo aqui a cidade, que é o sucesso aqui em Iguatu, chamando a atenção de todos um equipamento fantástico que está filmando as ruas aqui de Iguatu e que com certeza estarão na internet em um novo projeto do Google que você sabe muito bem que irá chamar a atenção de todos, esses carros irão percorrer aqui as ruas de Iguatu dos próximos dias e que mais uma vez irá chamar a atenção de toda a cidade como está acontecendo nesse exato momento são duas equipes como você pode observar que estão fazendo aqui todo o mapeamento de Iguatu e também em outros municípios aqui da região com imagens de Alex Santana para o site Iguatu.net, onde tem mais informação para formar a sua opinião Música 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 Música